O que é que faz pra gente ser feliz e rico ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu vou tentar Todo remédio que me cura tem uma boa indicação O que faz bem pra alma pode fazer mal pro coração De quem tem pressa de chegar Ai, quem me dera um dia Fica-te para voar Te alunçam num avião E quanto mais a gente ganha, mais a gente vai perder Porque essa vida tá ficando um osso todo de voer E então Acho bom lembrar Que o passarinho na gaiola não esquece de cantar Que uma criança nunca briga se ela aprende a brincar e amar Como tem que ser Ai, quem me dera um dia Fica-te para voar Tira a luz Tira o som numa viola Tira o som numa viola Tira o som Tira o som numa viola Amém. . . . . . . . . O que é que eu estou fazendo? Tchau, tchau.